Bom dia, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Mano Lajota aqui na cidade de Minecraft Utopia. E hoje eu preciso deixar bem claro pra vocês que tá frio. Então eu vou botar meia. Gente, minha meia é do Lula Molusco, dá pra ver? Peraí que eu tô botando a meia, gente. Só que é o seguinte, se eu ficar usando a minha meia e pisando no chão, eu vou sujar ela. Ela fica encarnida, coitada. Então, tenho que botar alguma coisa no meu pé. Vou botar um tubarão. Ah, ficou da hora, pô. Agora sim eu tô protegido. Bom, nem tanto já que tem um tubarão no meu pé, né? Enfim, hoje aqui no Minecraft Utopia, a gente vai fazer uma coisa muito louca, que é abrir a nossa primeira loja na cidade. Pra quem não tá ligado, ontem nós fizemos essa forja aqui. Ela é meio estranha, né? Mas ela é muito legal, saca só. A gente tem um tanque aqui de combustível que a gente tá guardando lava. Aqui é um dreno, que é basicamente pra tirar o que a gente quiser de dentro da fornalha pra colocar nesse potinho aqui. E aqui é tipo aquela parte que a gente abre pra colocar pizza, sabe? Só que a gente coloca minério nessa aqui. O legal dela é que quando a gente abre o inventário dela, essa interface, ela tem esses lugares aqui e nesses lugares a gente pode colocar minério. Mas não é um minério qualquer, não. Da última vez eu coloquei três ferros pra derreter. E olha só como que o ferro fica derretido. Mas como eu disse, eu botei três ferros e aqui tem seis. Basicamente essa fornalha duplica qualquer minério que a gente colocar. Então por que não abrir uma loja de duplicar minérios? É uma boa, né? E já que a gente vai trabalhar pra conseguir dinheiro, nada melhor do que ganhar dinheiro sem fazer nada. As oportunidades apareceram até mim e eu vou mostrar pra vocês. Basicamente o Apu veio até a minha casa aqui conversar comigo e ele queria comprar coisas. Ele queria comprar duas Ender Pearl e duas vara de Blaze. E é ironicamente os dois itens que usa pra fazer combustível. Então são itens que eu já tô indo atrás todo dia. Aí eu perguntei quanto dinheiro ele tinha e ele falou que tinha três moedinhas de prata. Só pra zoar, eu falei 29 moedinhas de cobre. Que é basicamente como se ele tivesse 30 reais e eu tivesse cobrado 29. Mas assim, eu falei totalmente zoando e por algum motivo que eu não entendo, ele topou. E como se não fosse o suficiente, o Pedrux também veio até mim. E ele me deu uma moedinha de cobre pra utilizar o meu portal do Nether. Que me deu uma ideia, mas eu vou deixar isso pra outro momento. E assim, eu até podia me sentir um pouco mal pelo fato de eu ter tirado o dinheirinho do Apu por causa de uma moedinha que eu comprei. Mas o Apu me roubou uma moeda de ouro que vale 100. E eu peguei dele só 29. Então tá de boas. Basicamente o Apu fez uma foto dos desejos falsa. Na qual eu tive que pagar uma moedinha de prata que vale 10zão pra fazer um desejo. E eu tinha pedido 20 mil gosteis. Porém, o nosso vídeo pegou. Então eu quero deixar um presente pro Apu. Porque na real eu sei que a fonte dos desejos é ele que faz. Não é um bagulho divino não, tá? Presente do amigo Lajota. E esses emoji aqui muito pânico. 5 ovo frito. 5 ostra. Porque não sei. Ou concha, não sei como que fala. Acho que é concha, ostra, não sei. Isso aqui de maracujá porque é da hora. E agora que a gente deu o presente pro Apu, vamos pra cidade que a gente tem várias coisas pra resolver. E bom, já que o nosso vídeo bateu os 20 mil gosteis, que tal assim, amanhã eu vou postar dois vídeos de Minecraft Utopia pra vocês. Um às 11 horas e um na parte da tarde. Eu ainda não sei a hora. Então faz o seguinte. Se você quer ver eles, é muito importante que você seja inscrito no canal. Então se você não tá inscrito, se inscreve e comenta aí se você já é inscrito no canal ou não. Só pra uma loja de saber. Vamos, comenta aí que eu já quero saber de verdade, tá? E ó, chegando aqui na loja da Pou aqui. Aliás, né? Oi Pou aqui, tudo bom? Seja rápido que os produtos acabem. Uh, na real, a loja da Pou aqui deu uma mudada, né galera? Tem umas coisas novas aqui, ó. Tem aqueles grampos de abrir baú de diamante, o lockpick, papel, dinamite, garrafa de ar do fim, baú de obsidio. Isso é legal, isso eu posso comprar. E tem aqui, super promoção. Uh, proteção 4. Ó, um ferro, um proteção 4, é isso? Ah, eu comprei, tá bom, né? Depois a gente encanta o nosso peitoral daí. Bom, daqui eu acho que não tem mais nada que eu queira. Mandam mudanças na cidade, teve várias coisas novas. Será que foi o prefeito? Na real, tem prefeito na cidade? Ó, delete aí, ó, serve. Ó, tem uma placa aqui escrito Aviso de Utopia, 90 lojas da Pouque, que já deu uma olhada. Cumpre seu vale loja no banco da cidade. A gente vai abrir nossa loja hoje e a gente vai tá legalizado. Isso é bom demais, mano. E salário da primeira semana, vai ao banco. Legal. E tem algumas regras aqui. Mano, eu achei daora essas placas e... Oi, tudo bom? Isso que é um carteiro? Carteiro Jaiminho. Tô pensando em abrir um correio na cidade. Onde você acha que ficaria melhor? Mano, da hora demais, mano. Então o prefeito contratou um possível carteiro, né? Bom, eu vou fazer uma caixinha de correio depois pra galera poder me mandar carta agora aqui, já que aparentemente ele já tá trabalhando aqui, né? Tem um sinal, tem umas exclamações, uma interrogação da galera dos caixas. Não, pera, foco. Vamos pegar nosso salário, mano. Deixa eu fazer a nova aqui. LGDJ, ó. Aqui, três moedas de ouro, quatro de prata e oito de cobre. Mano, vamos guardar nossa carteira que agora a gente já tem... Nossa, a gente tem bastante grana, né? Pera aí, deixa eu vir aqui no caixa eletrônico e vamos converter tudo pra ouro pra gente saber quanto a gente tem. A gente tem exatos 638 dinheiros, mano. Ó, eu dei uma espalhada nesses moedas pra gente ter um pouco de diversidade, tá bom? Pra ficar bastante bonita a nossa carteira. Agora, vamos ver o que esses caras aqui querem. Primeiros que tem interrogação. Tá bom, tínhamos aqui o Humberto o nome dele, né? No caixa 2 com uma exclamação. É o Roberto. Bem-vindo ao banco de utopia. Um vale escritura de loja pra uma escritura de terreno. Pera, será que isso tem a ver com essa máquina louca aqui que eu não tinha visto? Por um ouro, a gente tem um vale escritura de loja. Tá, então peraí. Eu vou pegar um ouro, vou pegar um vale escritura de loja. Temos um vale escritura de loja. Tá, e agora eu vou guardar ele. Na hora que eu for fazer a nossa loja, eu venho aqui e entrego pra ele. É isso, pegar a escritura? Que da hora! Revolucionário. Agora, a dúvida que tá ficando na minha cabeça. Já que tá tendo todas essas melhorias na cidade, será que é o gerente Luiz que tá fazendo? E será que ele é o prefeito? Tem que ter uma foto do carteiro aí. Ele é o prefeito? Ó, pra mim não faz sentido, porque tem feito gerente. Então, se ele é gerente do banco, não tem porque ele é prefeito. Ele seria gerente prefeito ou prefeito gerente? Não sei. Eu acho que fica no ar essa dúvida por enquanto, né? Quem sabe se a gente chegar em algum momento que tiver tendo obra na cidade, a gente pode descobrir. Enfim, depois eu passo mais em outras lojas pra gente ver o que mais mudou na cidade. Na real. Ó, Danatinho. Oi. Tu viu que apareceu um carteiro na cidade ali, cara? Mano, pior que eu vi, LG. Será que ele vai entregar coisas pra nós? Pois é, cara. Ó, eu vou fazer uma caixinha de correio e colocar na minha casa. Depois faz uma e coloca na sua pra gente testar, pode ser? Ah, tem como fazer a caixinha de correio? Então, eu não tenho certeza. Na real, eu tô querendo testar mesmo. Não, faz sentido, né? Como que ele vai deixar as cartas lá pra nós? Debaixo da porta? Pois é, né? Então, eu acho que eu vou apoiar o trabalho dele. Eu vou fazer uma caixinha de correio. Faz também, então, depois. Tá bom? Eu vou fazer, eu vou anotar. Ainda bem que você lembrou eu, LG. Tá bom, é nóis, mano. Cuidado que tá de noite, cara. É, quase fui morto aqui por um zumbi. Bom, agora que a gente recebeu dinheiro, a gente tem mais uma desculpa ainda pra gastar dinheiro na loja. Eu vou comprar um baúzinho de obsidian. Nós tá merecendo. Consigo com o tamanho desse baú, né? Enfim, vamos pra casa. Bom, estamos em casa, tá de dia. Vamos testar aquele baúzinho de obsidian. Será que ele é bom? Eu realmente fiquei na dúvida mesmo. Eu vou colocar ele no lugar desse barril aqui por enquanto. Ih, ô, louco. Pô, da hora, né? Foi bem espaçoso, gostei. Bom, pra quem viu o último vídeo, tá ligado que a gente fez uma coisinha nova. A fornalha de duplica minérios, como eu tinha falado agora há pouco. E com esse craftzinho aqui, a gente consegue fazer o vidro queimado. Que basicamente, a nossa fornalha que duplica minérios, ela tem capacidade agora pra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itens. E se eu fizer mais uma camada de vidro aqui, como eles estão mandando, assim, a nossa fornalha acabou de ser expandida. Então, agora cabe 18 itens. E o legal é que caso a gente comece a esquentar vários tipos de minério diferente, cada minério tem sua própria cor. Eu posso derreter vidro pra mostrar. Eu posso derreter esse vidro aqui, por incrível que pareça. Pra ser sincero, eu não sei a utilidade de derreter vidro. Mas, ó, tá esquentando aqui o nosso vidro. E pronto, temos 3 blocos de vidro. E o vidro derretido é branco. Então, ó, que legal aqui, ó. Eu posso escolher simplesmente qual líquido eu quero por cima, mas olha aqui, ó. Aqui já dá pra ver que tem 2. Então, dá pra deixar uma coisa colorida ou vários minérios. Bem legal, né? Ó, e olha só, galera. Apareceu uma caixa aqui na frente da nossa casa, né? Bom, é uma encomenda. Então, vamos deixar pra amanhã. Eu acho que agora a namora é muito boa pra fazer isso. Porque eu quero muito começar a minha loja. Bom, o primeiro passo importante pra nossa loja... Mano, é muito legal. Vamos dar de moto aqui. O primeiro passo importante pra nossa loja é o seguinte. Eu quero escolher o local que eu vou fazer ela. E eu tenho uma ideia. Deixa eu estacionar aqui perto da loja da Poki. Mano, ficou legal. Gostei daqui. Tá, o que eu tava pensando é em fazer a nossa loja aqui, olha. Pra este lado. Porque pra cá, eu ia ter que fazer uma loja muito embaixo. Perto do banco, eu não quero abrir loja. E pra lá já tem uma. Eu acho que o local ideal seria aqui. Por causa que aqui é uma posição bonita, de destaque. E sempre que alguém entrar na cidade, vai ver a minha loja. A minha dúvida, na real, é o seguinte. Deixa eu até subir em umas árvores aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. É, se eu faço do lado da loja da Poki, ou se eu puxo um pouquinho mais pro lado. A parte boa de fazer do lado da loja da Poki, é que já tá mais ou menos arrumado o terreno. A parte ruim de fazer mais pra cá é que eu teria que arrumar muito o terreno. E eu não sei até que ponto eu tenho permissão pra modificar a cidade. Mas, eu tô começando a achar que o local ideal pra fazer essa loja seja aqui. Porque aqui eu vou ter que descer o terreno. Bom, como aqui é perto da minha casa, eu vou craftar uma pá pra mim, porque eu não tenho pá. Eu vou tirar essas árvores aqui, vou fazer uma pá e vamos medir a área. Daí a partir daí a gente se decide. Agora, só porque eu sou curioso, deixa eu ver o que o The Legend tá fazendo aqui. Tá pensando em comprar alguma coisa melhor pra comer? Tô. Tá meio caro, né? Esse pão com ovo, né? Uma moeda de ouro. Aham. Então, mas se quiser eu posso te vender um pack de pão com ovo. Em vez de uma moeda de ouro, eu posso te vender por três moedinhas de ouro. Você quer? Desculpa, eu tenho moedinha de ferro. Três moedinha de ferro, falei errado. Ah, daí eu compro, então. É, sete moedas de ferro de desconto. Você quer comprar mesmo? Quero. Pode mandar, então, o dinheiro. Pode mandar. Três moedas de ferro, né? Isso, três moedas de ferro. Então, é, trinta conto. Pode mandar trinta conto. Vou produzir e eu te entrego. Eu trago agora de motinha. Vou pra casa fazer. Eu trago de volta. Vai lá, vai lá. Caraca! Mano, nem ferrando. Nem ferrando. Eu não esperava por isso. Eu tô mais feliz. Meu Deus do céu. Eu definitivamente não esperava, gente. Deixa eu arrumar a saraba aqui toda a torta, né? Meu Deus do céu. Mano, gente, eu não esperava nem 1% que ele fosse aceitar, cara. Vamos fazer uma venda do nada. Mano, que da hora, né? Bom, por falar isso, eu tenho que arrumar o caminho da minha casa pra lá, né? Pera aí, deixa eu pegar essa encomenda aqui. E eu, por enquanto, eu vou deixar ela aqui no balcão, só pra não tomar chuva. Tá, eu pego um pack de pão. Eu tenho mais ovo frito ou vou ter que fritar os ovos? Não, vou ter que fritar ovo, gente. Tá, deixa eu pegar aqui, ó. Mas tem até ovo podre, mas ovo podre eu não vou, né? Imagina. Tá bom, temos aqui, olha, 16, 32, 48. Aí tira 5. Pronto. Essa aqui é a quantia de ovos que a gente vai ter que fritar pra poder vender os pão com ovo pro deletinho, mano. Vou prever que tá de noite, a gente deixa esquentando, a gente leva pra ele amanhã de manhãzinha já. Ó, gente, acabou de amanhecer e só falta esse ovo aqui e pronto. A gente grafita aqui, pão com ovo. Vamos lá levar pro deletinho. Mano, caraca! Deixa eu colocar aqui na mochilinha, né, pra ficar chique o nosso negócio, né? Mano, eu tô me achando muito da hora por fazer isso. Eu esqueci de fazer minha pá, mas tá tudo de boa, a gente já faz. Bip, 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 bip. Oi. Opa, sua encomenda chegou. Opa, cadê? Então, é, por questão de segurança e saúde, eu não tô encostando muito na comida dos clientes. Pode pegar aqui na bag. Ô, louco. Valeu, LG. Agradeço a preferência e quando quiser mais, pode chamar, tá bom? Obrigado, hein, mãe? Tamo junto. É nóis. Ô, Dati, por sinal, mano, tu viu ali, mano? Eu tirei os blocos de diamante falso, agora tá de verdade. Vai pra lá! Não precisa tentar, né? Enfim, Dati, ó, ainda hoje eu vou abrir minha loja, depois você passa lá, tá bom? Ah, loja do quê? Vou duplicar minério. Ô, louco, vou usar então, hein, que eu fiz minério ali pra duplicar, vai. Não, e vai ser baratinho. Enfim, mano, até depois. Até. Mano, tô muito feliz, de verdade. E, bom, como a gente vai precisar de uma pá, e eu já tenho uma peça de rubi e um machado de safira, vamos dar uma variada. Vamos fazer uma pazinha de esmeralda. Bem legal, né, mano? Parece um pouco com diamante, na realidade, né? Mas, assim, honestamente, eu gosto muito desse negócio de fazer ferramentas diferentes. Não é à toa, um dos meus próximos passos é começar a fazer ferramenta customizada, com o mesmo modo que a gente usa pra duplicar minério. Mas vamos deixar isso mais pra frente. Prontinho, estacionado. Agora é o seguinte, a nossa loja, ela usa uma área de oito por oito, mais ou menos. É uma partinha que passa dela, mas no geral é da oito por oito. No caso, eu ia querer fazer a porta dela virada pra cá, então eu teria que tirar essas coisinhas aqui também, né? Acho que só mais essa daqui. Aí depois eu replanto tudo bonitinho, eu espalho tudo mais. Quando eu arrumar o caminho, o terreno, né? Tá bom, eu tô bem em dúvida de onde fazer, na realidade. Eu acho que eu posso começar aqui assim, olha. Vamos ver. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Por um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ó, supondo que a nossa loja fosse ser aqui, essa ia ser a área dela. Acho que dá pra puxar um pouquinho mais pra cá, né? Ó, eu gostei dessa área. E olha, vamos imaginar que a loja tenha, sei lá, dez de altura, vamos supor. Ó, pra quem estiver no centro da cidade, daqui, olha, vai dar pra ver bem legal a nossa loja. Eu posso pegar na realidade todas essas árvores e reposicionar elas, fazendo um caminho bonito, um jardim, algo do tipo. Eu tenho que ver se tem aí, vende alguma licença pra poder modificar o terreno aqui ou não, mas mesmo assim a gente pode dar uma olhada. Mas essa área eu já gostei bastante, sem falar que a loja não vai começar nessa altura do chão aqui, é só pra tomar base. É bem legal. Vamos atrás de todos os materiais que a gente vai precisar pra fazer a nossa loja, aí a gente começa a fazer ela. Eu não vou nem levar minha motinha, porque é o seguinte, eu vou precisar de muitos minérios, de diamante pra fazer a nossa loja. Então o que eu vou ter que fazer, na realidade, é sair minerar. E também depois eu quero botar uma câmera na nossa loja pra ninguém roubar nada. Bom, eu vou levar o meu graveto de achar diamantes. Também tô levando dois lockpicks pra caso a gente ache alguma coisa que dê pra abrir, algum baú, e uma picada até reserva, porque a nossa já tá estragando. A parte de boca, eu já vou ter várias minérios pra duplicar depois, né? Opa, tem um spawner aqui do lado de casa. Esse spawner não tá nascendo móvel, pelo que eu tô vendo. Eu acho que eu vou deixar ele aqui, não sei se ele tá me atrapalhando ou não, pra ser sincero. Eu posso até utilizar ele pra outra coisa depois. Enfim, vamos descer bem baixo, até o mais próximo possível da bad rock. Oi, amigo. Opa, na realidade, a gente não vai poder fazer a nossa loja de diamante, porque eu não tenho toque suave pra pegar o minério de diamante. Agora que eu falei pra pensar. Ah, tá, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou pular nessa caverna aqui, que é bem vasta, e eu vou minerar um templo bem legal em linha reta. Só pra gente pegar alguns packs de pedra. Aí, depois disso, eu só vou sair atrás de ouro, pra gente poder pegar os outros pra fazer todas as decorações. Aí, no futuro, quando a gente tiver uma picaretinha melhor, a gente vai atrás de fazer a loja de diamantes. Enfim, vamos minerar. E, ó, gente, eu vim aqui num bioma de mesa que tem perto de casa, só pra gente pegar alguns minérios de ouro, pra gente poder usar na decoração da loja. Aproveitar que a gente já minerou tanto, né? Como vocês viram agora há pouco, eu tava minerando em bioma normal, daí lá não tinha muito ouro. Daí aqui tem, então aqui eu vou minerar, né? A parte boa desse bioma é que você só tem que literalmente andar que você acha ouro, que, na minha opinião, é uma atualização muito plânico que teve no Minecraft. João, o Cardi foi pro Nether. Será que ele foi pelo meu portal? Se ele tiver uma moedinha, né? Tá, a gente precisava de mais ou menos 16 ouro. Eu já peguei 50. Vamos pra casa que já tá muito de boa. Tá, eu já tenho praticamente tudo que a gente vai utilizar na nossa construção da loja. Tô bem animado, pra ser sincero. Eu trouxe um sistema de fornalha, na real só minha fornalha de ouro aqui pra fora. Eu coloquei um barrilzinho, um funil apontando pra fornalha e a fornalha pro baú. Porque daí sempre que eu tivesse muitos itens pra colocar, eu colocava eles aqui, eles esquentavam e depois iam pra cá. Aí eu esquentei basicamente dois packs de vidro e um montão de pedra. Os vidros em questão, gente, eu esquentei eles por causa que eu precisava fazer muito vidro amarelo e painel de vidro amarelo. Assim, olha. O único problema é que eu não tenho corante amarelo na cutia que eu vou precisar. Porém, pra nossa sorte, o nosso amigo Carlin tá mexendo muito com o mod do Botânia. Que é um mod que envolve muitas flores do Minecraft. Pra fazer imagens, um bagulho bem doido. Vamos na casa dele e vamos ver se ele tem corante amarelo pra arranjar pra nós. Esse é uma boa, esse é mó adianto. E é óbvio que o Mano Lajota tem a cabeça nos negócios, a mente pra ganhar dinheiro. Eu vou de motoca. Porque se eu for de motoca, o Carlin vai ver minha moto e vai cada vez mais ter uma vontade de ter uma. Então quando a gente fizer o leilão de carros, vai ser um sucesso, não é não, carteiro? Como que é seu nome mesmo? Jaiminho, não é não, Jaiminho? É como ele é novo na cidade. Não tem como a gente decorar o nome dele uma vez só, né, gente? Aí estamos chegando aqui. Vamos bater na porta. O que é isso aí? Carlinho, Carlinho, me atazanando aqui hoje. Prezava de ser Carlinho ou falar, meu querido. Então lembra que você estava mexendo com o mod da Botânia, lá das magia e ele usa muita flor e tudo mais assim. Estou mexendo com ele agora, velho. Perfeito, Carlinho, seguinte, eu queria encomendar com você meio pack de corante amarelo. Tu consegue, tipo, para agora? Agora eu estou com um monte de coisa aqui no baú, velho. Eu tenho, eu não tenho corante amarelo, mas tem a flor amarela, velho. Será que não serve? Depende, vê se dá para fazer corante com ela. Essa aqui, velho, eu fiz corante, mano. É, vai servir. Me dá meio pack dessa daí, vai servir. Ó, na verdade, eu faço um pack aí, ó. Eu consigo o louco e quanto que vai ficar esse aqui, Carlinho? Ah, gente, isso aí é cortesia da casa, velho. Na moral mesmo? É porque na verdade queria desvazar uns baú ali, mano. Tá tudo lotado. Carlinho, Carlinho, a sua humildade vai ser paga. Toma aqui. Nossa, obrigado, gente. Um real. Estamos juntos, Carlinho. Por falar nisso, uma coisa eu sei que você vai precisar no Botânia e em todos os modos for mexer é minérios, não é? Ah, sim, verdade. É, e quando você minerar os minérios assim e tudo mais, não esquenta, não. Vai para a cidade que eu vou abrir uma loja de duplicar minérios. Sério? É, vai abrir hoje mesmo, Carlinho. Ah, peraí, peraí, peraí. O que? Já que você falou isso aí da cidade lá, quando você quiser algum encantamento, não encanta não. Vem aqui comigo que eu encanto para você, ó, minha espalhinha. Deixa eu ver. Caraca! Não, bom saber, bom saber. Eu tenho os encantamentos que eu tenho interesse e vai servir perfeitamente. Então, mano, bom saber mesmo, Carlinho. Beleza, velho. Também bom saber que você vai duplicar minérios. É, mano, em breve nós faz umas parcerias aí, mano. Tamo junto. Falou! Ô, na boa mesmo, mano. Isso por um tempo enorme para a gente, agora eu só vou precisar do seguinte, um graveto, uma tábua e mais três tábuas. Vou fazer o seguinte, vou fazer uma tigelinha, pegar a tigela, colocar uma tábua e um graveto. Com isso, vou ter um pilão, mesmo tendo o elemento visual. A gente utilizando esse item, eu não sei na vida real para que ele serve, isso é incrível. Enfim, com o pilão, a gente pega ele aqui, coloca a pétala mística amarela e a gente consegue amassar ela até virar corante. Então temos um pack de corante. Agora temos 56 vidros amarelos e um pack de vidraça amarela. Bom, e agora que a gente já tem nossos vidros coloridos, só falta a gente ter todos os blocos para construção. Brincadeira, eu já fiz tudo. Tá no meu inventário e tem mais alguns aqui. Os vidros demoraram demais para esquentar, então nesse meio tempo eu simplesmente aproveitei e fui grafitando tudo que eu usar. Agora, basicamente, a gente só precisa levantar nossa lojinha. Aqui vai ser até que fácil, para ser sincero. Então vamos começar. E mano do céu, a nossa loja vai ficar incrível. Vocês não estão nem ligados. Enfim, olha aí. E terminamos a nossa loja. Mas antes, a gente precisa definir os preços e tudo mais. E também tentar conseguir alguns clientes, né? Fiz um livrinho aqui para especificar nossos preços. Loja de duplicações de minérios do La Jota. Duplica os seus minérios brutos por um preço camarada. Óculos escuros. Quantinhas e valores na próxima página? Até cinco packs de minérios. Bruto, no caso, né? Entrega em até 24 horas no correio. Entrega pelo correio da pessoa. Dois ferros. Entrega expressa de motoca em até uma hora, caso esteja online. Cinco ferros. E com desconto de abertura, vou baixar um ferro no preço de tudo. Se bem que eu tenho que pagar um ouro para recuperar tudo o que vai ser na loja, né? Não, eu vou deixar os preços assim. Acho que tá bom. Assinar e fechar. Agora, o Carlinho e o Delete estão lá no servidor. Eu vou chamar eles para reagir a loja pela primeira vez, junto com vocês. Daí vai que a gente já consegue os clientes, né? Então, vamos chamar eles. Gente, é o seguinte. Chamei tanto o Carlinho quanto o Delete para poder reagir a nossa nova loja pela primeira vez. Nenhum dos dois viu ainda e nem vocês. Então, mano, resultado louco aí. Pode virar, Carlinho, pode virar. Aí, ó, o que vocês acharam? Mano, essa picareta ficou muito realista. Mano, é minha loja de duplicar minérios. Vamos entrar lá para vocês verem melhor? Mano, dá para ver mesmo, porque olha só, a picareta é feita com um bloco de ferro. Cara, se eu falar para você que eu estava pensando hoje comigo ali, gente. Nossa, alguém tem que abrir uma lojinha logo de duplicar meus minérios, porque eu não tenho nada de duplicar ainda. Não, dá para ver que você está gostando tanto que está até dançando. E, Carlinho, logo, logo vai ter o leilão dos carros, tá bom? Sei que você está interessado, já já vai ter, tá? Beleza. A gente pode entrar em casa, eu não gosto de vir em loja, assim, mas essa loja que ela tem entrega via moto, como é o negócio? Carlinho, meu amigo, você é o meu cliente favorito, mano. Basicamente, porque é o seguinte, tem dois tipos de entrega. Você pode olhar aqui no livrinho, mas a gente faz entrega por correio ou entrega de motoca na sua casa. Tem os dois tipos. Aí, ó, quero entrega de motoca, não quero ficar andando a pé, não. Tô sem carro, LG, não, é só vocês dois aqui, olha pra mim, olha pra mim. Tô, não, pode falar, pode falar. Como que faz? Bota os minérios aqui e demora quanto tempo para duplicar? Então, André, funciona assim. Você pode colocar o preço de cinco e cinco pecs, tá bom? Você coloca até cinco pecs, você coloca cinco pecs do minério que você quiser. E se você pagar dois ferrinhos em até 24 horas, eu coloco no seu correio. Você tem que ter uma caixa de correio. Mas se você que está gravando o seu vídeo está na pressa, você paga cinco moedinhas de ferro e eu entrego seus cinco pecs de minério duplicado em até uma hora, no máximo. até antes de motoca na frente da sua casa. Eu vou de eu pessoalmente de motoca entregar. Ah, não é bom, 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 não é bom. Vocês gostaram, então, gente? Eu acho que da hora, mano, então é o seguinte, ó, só pra vocês dois. Caso vocês forem utilizar alguns dos dois valores dessa loja aqui, a primeira compra de vocês dois é um ferro a menos do valor. Então, vocês vêem no papelzinho o valor e tá um ferro a menos, fechou? Ó, promoção, promoçãozinha dos primeiros. Primeiro compradora. Olha, você tem que colocar uns planos aí, tipo, se você duplicar cinco pegas de ferro, você ganha seis pecs. Ó, ó, ó. Não, mas é que se você duplicar cinco, você vai ganhar dez, né? Que tá duplicando já, né? Então, aí ganha um peca mais, tipo, ganha um. Ah, tá, entendi. Ah, eu vou ter que minerar, né? Eu não gostei, não. Não, mas, gente, seguinte... Eu gostei tanto que eu vou usar uma TNT aqui. Que isso, não, não faz isso, não, faz isso, não. Gente, seguinte, ó. Sejam bem-vindos à loja que vocês quiserem, se vocês quiserem. Estamos de porta aberta aí. Vejo vocês por aí, tá bom, mano? É nóis. Olha que eu não mostrei a gente. Meu Deus do céu, cara. E, gente, se vocês quiserem que eu contrate alguém para trabalhar na minha loja, para ficar parado na minha loja o tempo todo, igual, por exemplo, a gente tem a Poké nessa loja aqui, eu posso ver quanto que custa para contratar uma pessoa e contrato. Então, comentem aí se vocês querem ou não. Mas é isso. É nóis. Uou!